Sem paciência, atenção! Oi, da partida para o oitavo páreo, mas sobrando para a última colocação, o Olympic Daytona. Megalomania toma a ponta cabeça de vantagem, Gigi do Cici é quarto em segundo, Olympic China um corpo em terceiro, emoção demais em quarto, X-Great em quinto, Best Place em sexto, viver a vida em sétimo na última colocação, Olympic Daytona quando as oito passam para o final da reta oposta, brigando pela primeira. Por fora, Megalomania, por dentro, Gigi do Cici é três e quatro, Espenabriga, Olympic China corre em terceiro, emoção demais em quarto, Best Place tomou a quinta, X-Great em sexto, viver a vida em sétimo, Olympic Daytona oitavo, passam da primeira para a segunda metral da grande cuba lá por fora, Megalomania tomou a ponta e livrou um corpo, um de luz de vantagem, Gigi do Cici corre em segundo, três e quatro, Olympic China em terceiro, Best Place em quarto, viver a vida tomou a quinta lá por fora, vai avançando, emoção demais na sexta colocação, Olympic Daytona lá por fora, tomou a quinta, viver a vida em sexto, contorna a curva chegada e entram pela reta para uma Megalomania, ponteira, um corpo, um de luz de vantagem, Gigi do Cici corre em segundo, Olympic China com o Dalto, quieto, cá por fora, baixo próximo em terceiro, Best Place em quarto, viver a vida em quinto, a quatro centros do vencedor na ponta, Megalomania, agora sim, Dalto abaixou o corpo e deixou andar, lá vem a favorita, Olympic China e rapidamente toma a ponta, elebrou cabeça, pescoço de vantagem, lá por dentro, Megalomania ainda corre em segundo, afastada, viver a vida, tomou a terceira, Gigi do Cici em quarta, cinquenta do vencedor na ponta, Olympic China, um, dois, três, cá por dentro, ainda incorrendo em segundo, Megalomania, viver a vida em terceira, Olympic China, três e quatro, Megalomania na dupla, cruzam a faixa final, Olympic China, Megalomania, viver a vida, she's great, emoção demais, Gigi do Cici, Best Place até Olympic Daytona, o resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado no Leipódromo da Gaba, anunciamos a vitória para oito, Olympic China.